Alô amigos, está no ar mais uma edição de Resgate, uma série de programas que pretende trabalhar com o acervo do Centro de Comunicação, procurando trazer para o público deste canal trabalhos audiovisuais, documentários, ficção, filmes de animação, eventos, que temos certeza vão nos proporcionar bons momentos de reflexão e entretenimento. Hoje, vamos apreciar o trabalho de uma grande personalidade da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda, carioca, nascido em 1944, compositor, dramaturgo e amante do futebol, um artista sério e crítico que resistiu às convenções e acredita na liberdade e justiça social. Vamos assistir o show de Chico Buarque, gravado em 1988, no ginásio da Unicamp. Bom divertimento! Violão e guitarra, Luiz Cláudio Ramos. Vamos! Baixo, Zeca Assunção. Bateria, Wilson das Neves. Percussão, Joãozinho de Juiz de Fora. Percussão, Chico Batera. Percussão, Chico Batera. Percussão, Mestre Marçal. Peclados, Hugo Fatorusso. Sopros, Marcelo Bernardes. Piano, Arranjos Regência, Cristóvão Bastos. 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 Vai e diz Diz assim Eu não sei Eu só sei que cansei Dos meus desencontros Corre e diz a ela Eu entrego os bons Obrigado, obrigada, boa noite A Rita levou meu sorriso E o sorriso dela me lançou Levou junto com o velho De médio e direito Arrancou-me do peito de mar Levou seu retrato, seu traço, seu prato E papel Uma imagem de São Francisco E um bom visto de Noé A Rita matou nosso amor Arrancou-me do peito de mar Levou seu retrato, seu traço, seu prato E um bom visto de noé E um bom visto de São Francisco E um bom visto de Noé A Rita matou nosso amor E um bom visto de Noé 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 Tô risada, grande amor Mentira, fui muito fiel Comprei anel, botei no papel Grande amor, mentira Recebei hotel, sarapatel e luva de mel Em Salvador, Salvador Fui rezar na C, pra São José Que eu levava a pé no grande amor Mentira, fiz promessa até pro chumar E subir a pé no Redentor Mas hoje eu tenho apenas uma pedra Me arredo, e eu não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor Tô risada, grande amor Mentira, fui muito fiel Mas uma pedra Meu peito, e eu não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor Tô risada, grande amor Mentira Já lhe dei meu corpo Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Do desfecho da festa Do desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Ele é um forte até aqui de mágoa E qualquer desfecho da festa E qualquer desfecho E qualquer desfecho Desfecho E qualquer desfecho E qualquer desfecho Passador Desfecho E qualquer desfecho E qualquer desfecho Já lhe dei meu corpo Minha alegria Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta E qualquer desfecho O desfecho Desfecho da festa Por favor Deixe em paz Meu coração Meu coração Meu coração Ele é um forte Até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça a mão Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Eu te vejo sumir Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim Não vai lá não Os pedreiros a ti Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E saí da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Tua sombra se multiplicar Tua sombra se multiplicar Passa-se em exposição Passa-se em exposição Passa-se em ver teu vigiado Catando a poesia Tua sombra se multiplicar Os teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar Na galerinha Na galerinha Cada galerão É como um dia depois De outro dia Abrindo o salão Passa-se em exposição Passa-se em ver teu vigiado Catando a poesia Quem toca Deixa o chão O malandro na praça Outra vez Caminhando na ponta dos pés Como quem pisa nos corações Que rolaram nos caras Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangolés e padrões O malandro na sangue viés Deixa balançar a maré E a poeira senta no chão Deixa a praça virar um salão Que o malandro é o barão da halé O malandro na praça known pro caras Mas a galerinha A padeira Que o malandro não usa Sudo O malandro assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira sentar no chão Deixa a praça brigar o salão E o malandro é o barão da valé E o malandro na praça outra vez Caminhando na ponta dos pés Como quem pisar nos corações Enrolaram nos carregos Entre deusas e bofetões Entre dados e coronéis Entre parangolés e padrões O malandro assim de viés Deixa balançar a maré E a poeira sentar no chão Deixa a praça virar o salão E o malandro é o barão da valé Diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar, eu negar E se Deus não dar Como é que vai ficar, eu negar Diz que deu, diz que dá E se Deus negar, eu negar Eu vou me dignar e chegar Deus dará, Deus dará, Deus dará Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar, eu negar E se Deus não dar Como é que vai ficar, eu negar Diz que deu, diz que dá E se Deus negar, eu negar Eu vou me dignar e chegar Deus dará, Deus dará, Deus dará Deus dará Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado me botar cabreiro Na barriga da miséria, eu nasci brasileiro Sou do Rio de Janeiro, diz que deu dará Não vou duvidar, eu negar E se Deus não dar Como é que vai ficar, eu negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, eu negar Eu vou me indignar e chegar Diz que Deus, dará, Deus, dará Jesus Cristo ainda me paga, onde ainda me liga Como é que foi no mundo, essa boca te diga Vou correr o mundo afora, dar uma partida Que é pra ver se alguém se empalhou ou da coiga Aquele abraço pra quem fica, diz que Deus, dará Não dá, não vou duvidar, eu negar E se Deus não dá Como é que vai ficar, eu negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, eu negar Eu vou me indignar e chegar Diz que Deus, dará, diz, dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia, bota a mão no meio Tô pernada, três, quatro e nem me despeitei Que eu já tô de saco, cheio Diz que Deus, dará Não vou duvidar, eu negar Se Deus não dá Como é que vai ficar, eu negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, eu negar Vou me indignar e chegar Deus, dará, diz, dará Deus me deu mão de veludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda sou notícia Diz que Deus, dará Não vou duvidar, eu negar E se Deus não dá Como é que vai ficar, eu negar Diz que Deus, diz que dá Se Deus, diz que Deus, diz que Deus, diz que Diz que Deus Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dá Não vou duvidar, eu negar E se Deus não dá Ainda não estou preparado para a minha exibição de samba do pé Mas em homenagem aos professores do Brasil Que estão com salário dançado há muito tempo Sambando na lama Eu vou chamar aqui meu professor de balé Por favor, meu professor de balé Mostra para a gente Como é que se diz uma liberdade Vai meu mestre É o grande mestre Marçal Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Sou nenhum pai de bom Entrou-se você e eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Quem trouxe você e eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba Quando toca o samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele alegre e feliz Quando para o samba bate palma em pé de bis Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Não sei você e eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele alegre e feliz Quando para o samba bate palma em pé de bis Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nenhum pai João Eu sei você e eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão E é por estar na sua presença Meu pretado, rapaz Mas você vai mal Mas vai mal demais São dez horas, o samba está quente Deixa a mulher com o pente Deixa a menina sambar em paz Não queria jogar confete Mas tem o que dizer Cê tá de lascar Cê tá de doer E se vai continuar enrustido Com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste Há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher Mil homens sempre tão gentis Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou mereça amor que você tem Não sei se é pra pegar Não sei se é pra pegar Exultante Meu querido rapaz Mas aqui ninguém Deixa eu ver Esse amor que você tem Meu amor está na sua presença Meu pretado, rapaz Mas você vai mal Mas vai mal demais São seis horas, o samba está quente Deixa a morena contente Deixa a morena com a gente Deixa a menina sambar em paz Quem vem lá, que horas são? Isso não são horas, que horas são Quem vem lá, que horas são? Isso não são horas, que horas são É você, é o matrimônio, isso não soma no escaração É você, é o matrimônio, isso não soma no escaração A casa está bonita, a dona está de novo A última vez que eu falo, quanto tempo faz Balançoam os cabines, lustres se acenderão O amor vai pôr os pés no conjugado coração Será que o amor se sente em casa, vai sentar no chão Será que vai deixar cair a brasa no tapete coração Quando aumentar a fita, as línguas vão falar Que a dona tem visita e nunca vai casar Se enroscam persianas, louças se partirão O amor está tocando o suburbão no coração Será que o amor não tem programa ou ama com paixão É virando no sofá, sofá virando na cama, coração O amor já vai embora ou perde a condução Será que o amor não tem uma desarrumação O amor não tem uma desarrumação O amor não tem uma desarrumação Posso até sair de bar em bar, em bar em bar Falar besteira e me enganar Com qualquer um deitar a noite inteira Eu vou te amar, vou chegar A qualquer hora ao meu lugar E se uma outra pretendia um dia te roubar Dispensa essa batinha, eu vou voltar Vou subir a nossa escada, 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 escada Meu amor, eu vou partir De novo e sempre feito, viciado Eu vou voltar Pode ser que a nossa história seja mais Uma quimera e pode o nosso pé Valar pra o rio desabar Pode ser que passe o nosso tempo Como qualquer primavera Espera, me espera Eu vou voltar Preciso não dormir Até se consumir A gente Preciso conduzir Um tempo de te amar Te amando devagar E urgentemente Pretendo disponer No último momento Um tempo que refaz O que desfaz Que recolhe todo Um sentimento E bota no corpo Uma outra vez Prometo de querer Até o amor cair Doente Doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desfecerá Da gente Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez num tempo Talvez num tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada acontecendo Apenas seguiremos Como encantado Talvez num tempo Ao lado de te perder Te perder Eu te encontro com certeza Talvez num tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada acontecendo Apenas seguirei Como encantado Ao lado Meu parceiro Meu parceiro nessa canção Cristóvão Bastos Isso não pode ser No mais que mal Quisera Fuera Una declaración De amor Romântica Sin reparar Sin reparar En formas Tables Que pongan Renuado Que sinto Ahora Raudares De amor De amor Eternamente De amor Que me faltarás No voy a morir Quero que se contigo Quero que se contigo Mi soledad Se siente Acompañada Por isso A veces Sei que necessito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Tu me desnudas Consciente E a ver o pecho sempre que me colmas De amor, de amor Eternamente de amor Se alguma vez me sinto derrotado Denuncio a ver o sol para a manhã E sempre credo que me has ensinado Miro a tua cara e digo em la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Você tem Que seus lábios São reais Que seus olhos Vão além Que uma noite Faz o bem E nunca mais Que salva teu sonho E só E não quebra a filha Passa através do amor E não se atrapalha E cruza o bem E não se atrapalha E não se atrapalha Alô, 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 alô 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 Amém. 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 O que nem dez mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos será, será. O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. O que será que me dá Que me queima por dentro Será que me dá Que me perturba o sono Será que me dá Que todos os tremores me venham agitar Que todos os ardores me venham atiçar Que todos os suores me venham encharcar Que todos os meus nervos estão a rogar Que todos os meus órgãos estão a clamar Que uma aflição medonha me faz suplicar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem governo nem nunca terá O que não tem juízo Já gostei de comida Tinha até meu pantalão O que é todo, comida, roupa, lavada Me dá bem, desligou O que eu vejo alcorreado Pela mão do esperador Tive terra lá do cavalo E me dá bem, desligou Hoje é dia de visita Vem aí, meu grande amor Ela vem, volta, me brinco Vem, todo domingo tem cheiro de cor O que me vê, vem, vem, me bagaço Pelo que viu, quem me pegou Afiado, fulho e queda de rosto Vida bem, desligou Jornal, fulho e prepácio E aprendi sem professor Vem, 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 palácio Vem, faz, eu venho Vida bem, desligou Hoje é dia de visita Vem aí, meu grande amor Ela vem, volta, me brinco Vem, todo domingo tem cheiro de cor Hoje é dia dezoito filhas Me tornei navegador Viste rei das ilhas da Caraíba Vida bem, desligou Viste negócio da China Vista bem, desligou Posso liminar de patajás Vida bem, desligou Hoje é dia de visita Vem aí, meu grande amor Hoje não, 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 não Achou que vou só pé, nem me roubou Acho que o deputado Acho que o deputado Quase que já não vi o deputado Vem aí, meu grande amor 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 Não, 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 não Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sangraram nossos ancestrais Um tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam até das feitas penitentes Eram estranhas catedrais E um dia final tinha um direito a uma alegria Mais uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vai passar Com barões dominos O bloco dos cantores e ontem O Espírito e o Pará Meu Deus, vem olhar E ver de perto uma cidade A evolução de verdade O bota é o dia da viagem Ai que vida por o lerem Ai que vida por rolar O estandarte do sanatório geral vai passar Ai que vida por o lerem Ai que vida por rolar O estandarte do sanatório geral vai passar Vava o senhor sabe, quem sabe, que o samba foi Eu vou me segurar, não me lembro Eu vou me segurar, não me lembro Eu vou me segurar, não me lembro E agora, às vezes eu vou me segurar E agora, às vezes eu vou me segurar Um tempo, página infeliz da nossa história Passagem desportada na memória Das nossas novas gerações Unia, a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Unia, a nossa pátria mãe tão distraída Levavam pedras feitas no peito de leite E desistindo as cadeiras E o dia, o barro que é um direito é uma alegria E o barro que é um direito é uma alegria E sem chamada pra daval, pra daval, pra daval Vai passar Vai passar E o barro que é um direito é uma alegria E o barro que é um direito é uma alegria E o barro que é um direito é uma alegria Vai passar E o barro que é um direito é uma alegria E a nossa pátria mãe tão distraída E o barro que é um direito é uma alegria Agora eu era herói E o meu cavalo só falava inglês Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhão Os alemães e seus canhões Guardavam meu rodado e ensaiaram rock e pau Agora eu era herói Não, não fuja não Fija que agora eu era o seu inquérito Eu era o seu pião O seu bicho preferido Nem me dê a mão A gente agora já não tinha a pena No tempo da maldade Achou que a gente nem tinha ação Agora era fatal A gente agora já não tinha ação A gente agora já não tinha ação A gente agora já não tinha ação A gente agora já não tinha ação